Olá família Muxiganga, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo no jogo do Oblife! Galera, e aqui está o nosso pet Pezinho! Cadê você Pezinho? Aparece pra galera. Aí ó, o Pezinho é um sapo galera. E vamos lá, sem mais delongas, porque eu quero rodar por essa cidade de Oblife. Vamos lá, já quebrei a cerca do vizinho, foi sem querer. Não vamos ter pânico, depois eu concedo pra você vizinho. E vamos lá galera, vamos tentar ir pro centro da cidade. Ó, está um pouquinho a noite, mas daqui a pouco chega o dia e nós vamos poder curtir essa linda cidade Oblife. Vamos lá. Eu não sei se eu estou indo pra cidade, eu acho que estou indo pro lugar errado. Vou virar aqui. Olha a casa do Joãozinho ali na frente. Ó, o meu bichinho está meio bocado em cima desse carro aqui galera. Vamos lá, chacoalhar. Vamos lá. Pegando a rua da esquerda. Deixa eu pegar pra cá, porque ali é rua sem saída. Agora vai dar certo gente, vai dar certo. Iupi! Gente, olha que bairro bacana. Se eu morasse num bairro desse aqui, eu ia ficar muito alegre. Ih, vou sem saída cara. Vou passar aqui por trás, ó. Opa, foi mal, foi mal. Minha intenção não era quebrar sua cerca. Depois eu conserto ela. Preocupa não. Eu chamo o Lucas pra me ajudar. Passou ele da cerca viva. Ih! Agora sim, minha gente. Agora nós vamos. Vamos lá, galera. Ó, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, cara. Eu vou tentar ir lá na linha de trem. Quem sabe nós conseguimos a linha de trem hoje. Eu acho que vai ser muito legal, né? Ó, vamos passar por aqui. Ó, aqui é a estação de trem. Ó o taxista aí, ó. Ah, não quero pegar nenhum serviço não, mano. Hoje eu estou só de boa. De boa. Vamos deixar aqui o nosso carro bem escondidinho ali. Até tem aqueles galóis de oxigênio. Que aí nós vamos conseguir ir lá na linha de trem. Ó. Aqui já é a estação de trem. Agora é esperar o trem chegar, né? Pera aí. Nossa, cara. Eu tenho dois reais só. Olha ali meu dinheiro. Deixa eu voltar aqui. Ó, o caixa eletro. Dois conto, cara? Que como que eu sei se ele gastou meu dinheiro todo? Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, o restaurante está fechado porque está à noite. Deixa eu ver o cara se tem alguma coisa aqui. Cara, eu estou precisando de uma passagem para o outro lado da cidade. Pode ser? Beleza. O problema é que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Deixa eu ver o que tem aqui desse lado. Também não tem nada. Eu preciso recuperar, gente. A minha dignidade. E ter mais dinheiro para poder viajar. Vamos lá, peça. Sai pra fora. Sai pra fora. Galera, eu não estou vendo nem o trem passar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele está vindo. Ih, eu não estou vendo nem sinal dele, olha. Se ele estivesse passando por aqui, eu ia pegar a carona até o outro lado da cidade. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, ele não vai passar aqui agora. Deixa eu pensar aqui na outra estratégia. Deixa eu ir para a praia. Se eu ver o trem, eu volto correndo. Iupi! Está à noite, mas está parecendo que está de dia, olha. Ah, tem um barco aqui. Deixa eu ver se dá para dirigir. O Palmeiras está na areia, né? Mas ele é aquelas lanchas portaneiras. Eu acho que ele anda na terra também. Um pouco, né, na terra. Não muito na terra, mas anda um pouquinho. Ih, vamos lá, gente. Oh, anda sim! Ei! Eu não consegui pegar o trem, mas beleza. Vamos lá, pezinho. O Boku Pezinho já é um bicho da água mesmo, então ele precisa andar em barco comigo. Opa! É difícil virar ele, tá, cara? Vamos ver se ele consegue por aqui. Eu não consegui andar de trem, mas beleza. Oh, tem um barquinho aqui. Deixa eu ver o que é isso. Oh, tem alguém aí, cara. Olha ali. Espera aí, deixa eu passar por aqui, que eu vou tentar entrar naquele túnel. Deixa eu ir com a lancha portaneira, o bom é isso aqui, que você pode estacionar lá em cima. Beleza! Olha o jeito que é legal, gente. Os outros barcos não podem fazer isso aqui, mas ela pode. Vamos lá, pezinho. Vamos ver o que eles estão fazendo lá em cima. Cara, não dá pra subir, o meu boneco tá muito fraco, hein? O que é isso? Ah, aqui vai dar pra passar. Será que mora? Tá morando alguém aqui? Tem dois barcos ali. Ai, ai, ai. Galera, que lugar é esse? Uai! Parece embaixo de uma represa. Ó, tem água saindo por ali. Tem uma tirolesa ali. Ih, cara. Pézinho, vai arriscar aí comigo? Vamos lá, então. Ai, ai! Não dá água, não! Não dá água, não! Você não sabe nadar! Uh, voltei lá atrás. Verdi. Não tô te falando. Ah, já era, pezinho. Nossa oportunidade... Ah, não. Não voltei aqui de novo. Deixa eu dar uma olhada, galera. Eu tinha que ver, deixa eu ver se essa tirolesa... Eu acho que essa tirolesa só funciona de lá pra cá. Daqui pra lá não funciona, não. É só pra descer. Ó, deixa eu ver se eu consigo pular aqui, gente. Agora eu vou tentar não dar vacilo. Vamos lá. Ó, estamos indo bem. Uhul! Beleza! Agora... Ih, não dá não! Pode esquecer. A hora que eu passar aqui, essa água vai me jogar lá embaixo. Deixa eu ver se tem algum segredo pra eu passar aqui. Não tem segredo, não. Se eu tentar passar aqui, essa água vai me jogar lá embaixo. Eu queria ver o que que tem ali, cara. Ó. Tem uma pedrinha aqui, não dá pra chegar. Será que tem alguma coisa de legal? Eu posso até ganhar uma roupa, gente. Eu acho que dá algum problema eu passar por essa água aqui, ó. Vou tentar passar. Se eu cair lá dentro, né? Ó, com essa aqui desligar. Ih, vamos lá. Ah, não tem jeito não, mano. Não foi feito pra ser passado, cara. Ali eu não vou nem arriscar, porque é difícil demais. Ih, o meu moleque vai me largar de novo. Ali, parece que tem alguma coisa lá em cima, lá. Mas eu acho que eu vou precisar da ajuda do meu grande parceiro. Tem sim, tem sim. Olha ali, já tô vendo o presente, olha. Pode ser que seja uma roupa, cara. Mas eu não sei se todos sobrevivem pra passar por aqui, não. Teria que passar por lá por cima. Mas aquela água ali, cara, eu não consegui achar uma forma de passar por ela. Deixa eu ir lá de novo. Pra me ver o que eu tentei fazer que eu não consegui. Vamos lá, pezinho. Pezinho. Ai, a pedra cai também, cara. Isso é armadilha. Mano, isso deve ser armadilha de pirata, tá? Eu tenho certeza que é. Olha lá, meu moleque. Ih, bugou. Bugou. Eu tô com a minha roupinha de predador, cara. Olha lá, o dinossaurinho. Vamos lá. Agora vai dar a senha. Não pode parar, gente. A pedra cai. Se tentar pisar nela aqui e parar, ela cai com o cara, ó. Deixa eu ver se ela caiu. Ah, né? As caíram todas, olha. Ficou só uma. Agora é que eu vou chamar o Luca, gente. É desafio novo no jogo Obelife. Deixa eu ver o que tem que fazer, ó. Ah, tá. É passar um pouquinho. Depois que essa aqui sair, eu vou passar. Ai, bati. Mano, tem que ser muito rápido. Não, não, não. Não vai dar pra continuar. Gente, foi muito legal aqui, ó. Vou voltar pro meu barco. Eu vou chamar o Luca depois. Tem uma roupa ali. Pode ser uma roupa nova. Que o boneco Obelife vai ganhar. Deixa eu sair pra fora, cara. Deixa eu pegar. O bom é que agora eu tenho essa lancha pantaneira aqui, ó. Eu posso ir em qualquer lugar, cara. Deixa eu... Aí, ó. Olha aí, minha gente. Olha aí. Olha pra frente, pra frente. Pronto. Vem, pezinho. Galera, esse jogo Obelife é muito top. Mas não deu pra gente conseguir entrar na caverna. Mas eu vou chamar o Luca que ele vai me ajudar depois, beleza? Então é isso aí, galera. Tchau pra você. E até a próxima. Fui!